O Brasil se viu forçado a entrar na Segunda Guerra Mundial, em 1942, após testemunhar o bombardeio de seus navios mercantes por submarinos alemães. O ataque ocorreu como forma de represália a um acordo recém-selado entre o então presidente brasileiro, Getúlio Vargas, e os Estados Unidos. Os soldados brasileiros foram enviados para lutar em batalhas na Europa, ao lado das tropas americanas. A missão era romper uma das últimas linhas de defesa do eixo no norte da Itália, tomando a fortificação alemã de Monte Castelo. As condições de terreno e climáticas eram desfavoráveis para os aliados, que sofreram com quatro derrotas. Até que, utilizando a tática idealizada pelo comandante Mascarenhas de Moraes, em fevereiro de 1945, os batalhões brasileiros conquistaram o cume de Monte Castelo, mostrando a força e a determinação dos nossos soldados.